Música Fala pessoal, fala minha gente aí, Ricardo Souza Arrugando, pessoal Vamos dar continuidade aqui no seu vídeo de ontem, ontem quem viu aí, teve o privilégio de estar vendo aí algumas estaquias enraizadas com pó do carvão Como eu falei, falei para vocês que estou fazendo aqui diversos tipos de estaquias com pó do carvão, certo? Para não deixar dúvida aqui, eu coletei goiaba, mangueira, sapuqui, rozeira, entre outras aí Vou falar muito para o vídeo não me estender muito, tá? No decorrer aqui que isso foi enraizando aqui, eu vou estar mostrando para vocês Resultado Essas estaquias aqui, para você ter uma ideia, tá? Deixa eu coletar uma aqui Essa estaquia aqui, por exemplo, eu coloquei ela para enraizar dentro da tiririca, ó Olha como o tipo de enraizamento dela, tá? Nascem raízes grandes, certo? E elas são falhas, ó Ela estava aqui, tá? Aqui é com a tiririca, para não deixar dúvida aqui Eu já mostrei a vocês isso aqui ontem, tá? Essa aqui não enraizou Eu estou fazendo diversos testes aí com A e B, com a bené, vai entre outros aí, tá? Batata doce E aqui, para não deixar dúvida aqui Porque a tiririca tá triturada aí Agora vamos usar aquelas estaquias que eu mostrei para vocês ontem aqui, tá? Do carvão Aquelas que eu coloquei na segunda-feira Outras eu coloquei na terça-feira Ainda estou aguardando aí o resultado O resultado é extraordinário, é espantoso, tá? Para mim Eu já usei diversos tipos de enraizadores Como eu já fiz os industriais aí O A e B, tá? Tá ali o A e B ali E eu nunca tive um resultado tão bom Igual esse aqui, tá? Porque o tipo de enraizamento que o carvão proporciona, tá? Ele é diferente Ele, 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 além de enraizar, tá? Deixa eu deixar a câmera aqui ajustar Para eu estar mostrando para vocês aí Além de enraizar, tá? Ele, ele, ele Ele Caliça muito, né? Nasce muitos carros aqui, tá? E nascem bastante raízes Você que viu Essa estaquia de manga ontem aqui Eu já coloquei ela aqui Vamos ver ela brotando, tá? No breve As raízes dela aumentaram cada vez mais Eu vou estar mostrando aí o passo a passo Quem viu é a mesma estaca aí Aqui não tem troco Não tem, tá? Não tem enrolada aqui Vou tirar ela depois aí, tá? E para minha surpresa Essa estaca aqui É de uma estaca de arroeira, tá? A estaca de arroeira É uma das estacas Uma das estacas mais difíceis Que existe Para estar se enraizando, tá? E aqui é um galho Notem que é um galho de ponta Não Um galho É Não lenhoso, tá? Não é um galho lenhoso E esse galho aqui é um galho Ponteiro, na verdade, tá? E ele está Enraizando aí E as raízes são diversas Diversas raízes, tá? Não só ele Como tem outros ali Infelizmente aqui está meio escuro Deixa eu pegar aqui Um local mais claro aqui Para não deixar dúvida aí Para não restar nenhuma dúvida Certo? Deixa eu ver se eu coloco a mão aqui Para facilitar Com cuidado Para não quebrar o broto Que já está brotando Já Aqui, ó Tá vendo aí, pessoal? Para não deixar dúvida Para vocês Olha, isso aí São tudo raízes Vou mostrar amanhã Novamente Para vocês verem Que isso aqui Tudo são raízes, tá? Foi feito Olha como Olha a quantidade É espantoso, tá? E está brotando Aqui, ó Pega aqui Esses brotinhos Para vocês verem São pequenos brotinhos Mas já está brotando Na próxima modelo aqui Todo encaliçado Cheio de calos de raízes Que vai nascer raízes, tá? Já está brotando também Deixa eu olhar aqui Tem brotinhos ele, ó Certo? Tem brotinhos aí Deixa eu ver se o ajuste Melhor aqui ainda, tá? Para dar uma ajustada melhor aqui Para facilitar, ó Pronto Deixa eu ver Pronto aí Tá só vendo aí, ó Cheio de calos aí Isso aqui não é truque, tá? Isso aqui são raízes De verdade Não é aquelas raízes Que mostram aí Dentro de coco Dentro de... Isso aqui são raízes Que vão sair Eu vou mostrar amanhã Novamente aqui Vocês vão ver Que são essas mesmas Duas estacas aqui E as demais ali Essas duas não São várias aqui São dezenas de estacas Aí, tá? Brotando também, tá? Os brotinhos saindo Aqui, ó Estou aqui na parede Vê se pega o melhor aqui Ó Os brotinhos lá Saindo, tá? Aqueles brotos aí Para não deixar a dúvida Eu estou fazendo mais aqui também São centenas aí Não sei a quantidade exata, tá? Que eu fiz aqui De estacas de diversos aí Tá? Depois eu vou estar mostrando aí As de mangas Aliás, de goiás Estou testando aqui Tudo com carvão aí, ó Para vocês terem uma ideia Essas aqui são as As mais recentes Que eu fiz Olha, as minhas folhas Ali, ó Peguei mais ali, tá? Vou estar fazendo O de outras plantas Aí também Está coletando aqui Deixa eu ver Esse outro aqui, ó Esse já está com o broto O broto já estão mais Como é que se diz Mais desenvolvidos, tá? Deixa eu pegar aqui Para não quebrar o broto Que ele é bem sensível Os brotos estão bem desenvolvidos Aí, ó Mais calos aqui, ó Tudo raízes aí Esses calos aí, ó Tá vendo aí, ó São raízes Tem os calos mais desenvolvidos Lá embaixo Finalzinho da destaca, tá vendo? São calos aí, tá? Isso aí foi feito Dentro do pó Do carro Para não deixar dúvida Para ninguém, aí, ó Botei, mas tá? Tem truque aqui Eu não gosto de enganar O que eu vou fazer não Eu faço Eu amo A verdade, tá? Eu faço De prova Que eu mostro, tá? Vou ver outro aí Esse outro aqui, ó Tá fazendo aí em casa, tá? E dá certo Com o pó do carvão Que eu sempre tendo Quebrando a cabeça aí Com pasta de dente Com, sei lá De pirão Lá, ó Com trotinhos aí, ó Trotinhos E raízes saindo Vou mostrar a vocês Amanhã Vai estar bem mais enraizado Bem mais desenvolvido, tá? Eu tô mostrando aí, ó Olha que é um Não está aqui Aqui não tem truque Aqui não foi Ó Foi uma estaca Que eu cortei Com a caminhada No alicate O alicate tá aqui, ó Isso aqui não tem truque Não, tá? Eu tenho Minha alicate Minha alicate Minha tesoura Quer dizer Minha faca De corte Aqui, ó Minha faca De fazer enxerto E o meu alicate Aqui Faço meus cortes Com ela, tá? Foi cortada Com ela aqui, ó O corte Tá? Diagonal aí Pra vocês verem Aqui não tem truque Aqui não tem enrolada Deixa eu ver Outra aqui, ó São diversos aí, tá? Eu não vou estar mostrando Todos aqui Porque senão O vídeo vai ficar Muito grande aí, tá? Mas eu sei que faz Está aqui Vamos ver se eu está aqui Esse menorzinho Aqui, ó Esse pouquinho aqui, ó Deixa eu ver Se eu ajusto aqui, ó Tá? Deixa eu ver aqui Deixa eu só dar Uma ajustada aí, pessoal Você faz está aqui Que eu estou quebrando A cabeça aí Com uma coisa Com outra Agora você vai conseguir, ó Tá vendo? Ó Tá vendo aí? Tudo isso aí São calos São raízes Que estão saindo aí, tá? Tem Só vou estar mostrando aqui, pessoal Aqui os que estão enraizados Aqui não vou mostrar todos aí Porque o vídeo vai ficar Muito longo aí, tá? E... E não vale a pena, né? Tem gente que não gosta O vídeo é muito grande Mas... Quer dizer Vai valer a pena sim Porque você vai conseguir Tá fazendo sugesto aqui Olha Bota de calinho Tá vendo? Deixa a câmera ajustar aqui, ó Tá? Excelente, né? Uma coisa extraordinária Tá vendo? Tudo feito, pessoal Porque Um custo quase Zero Aqui o carro Custa barato O enraizador Aí custa uma fortuna, né? Tem gente que não pode Estar comprando Para enraizadores naturais Apenas com Carvão Creturado Aí, ó Certo? É... Como o outro teste aqui, tá? Que eu estou fazendo aí Com outros enraizadores aí Eu vou estar mostrando a vocês Depois aí O nosso da babosa também Tá ali Tá ali Não puxou ainda As folhas da roseira Mas tá ali Vamos ver até o final Se a babosa vai conseguir Enraizar os galhos de rosa, né? E é isso aí, pessoal Vou estar fazendo um vídeo Aí pra vocês aí No próximo Estar ensinando vocês A fazer o corte aí Das estaquias, tá? Um abraço a todos Faça aí com o pó do carvão Que dá certo Muito certo, tá? Eu andei quebrando Muita cabeça Fazia estaquias Mas Não dava tão certo Assim como eu estou conseguindo agora Porque De dez estaquias Que eu fazia Apenas uma, duas Pegava E hoje Pelo Pelo Testes que eu estou fazendo Com o pó do carvão As estaquias Estão pegando O teste está no começo aí Mas Vamos lá Vamos botar 70% Porque tem uns ainda Que não enraizaram Eu estou vendo até o final Do teste Outras pessoas me perguntaram Aí no outro vídeo Qual a quantidade De carvão Que se coloca Eu não sei ainda Eu estou testando ainda O que é que eu faço aqui Eu coloco Um punhadinho Eu pego um punhado De carvão aqui Triturado E põe dentro De um copo pequeno Se você colocar Um recipiente Desse tamanho aqui Maior Você vai estar colocando Dois punhados Porque a quantidade De água É maior Lógico Certo O decorrer Que isso aqui Está enraizando Vou estar mostrando A vocês Esse aqui Como eu já mostrei Estava bem enraizado Ele foi o primeiro Que eu fiz Para testar E quando ele for Brotando Crescendo Vai estar mostrando Também Depois vai tirar daqui Para mostrar as raízes Para vocês As raízes Já completam O sistema radiculador Quando ele fechar Tudo aqui Vou estar mostrando Para vocês Abraço a todos Faça aí Que dá certo Fé em Deus Que vai dar certo Com vocês também Um abraço Compartilha Deixe aquele Nosso joinha Para estar ajudando O canal a crescer E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau